A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é da oposição ao governo, anunciou hoje um inquérito formal para um possível impeachment contra o presidente Trump. Nancy Pelosi afirmou que Trump traiu o juramento como presidente, a segurança nacional e a integridade das eleições americanas, e acrescentou que ele precisa ser responsabilizado. O inquérito formal de impeachment foi anunciado depois que surgiram relatórios sobre um telefonema que Trump fez ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em julho. Ele teria pressionado o colega a investigar o filho de Joe Biden, democrata que lidera a disputa do partido para a corrida à Casa Branca no ano que vem. Hunter Biden foi do conselho de administração de uma empresa de gás ucraniana. Pelo Twitter, o presidente Trump disse que isso é uma caça às bruxas e assédio presidencial. A abertura do inquérito permite uma investigação contra Trump, mas não significa que ele terá que deixar imediatamente o cargo. É apenas o início de um processo.